Aê, 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 não tem jeito não, hein? Só mandela atualizada O Didi, o Didi, o Didi, papo, tá lançando o Mandelão O Didi, o Didi, o Didi, o Didi, o Didi, o Didi Receute, 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 o Didi, o Chola, presidente da frutaria Se a flor do meu pau, agora sustentável Se a flor do meu pau, agora sustentável Vou roçar na toxota com meu pente de garisó Vou roçar na toxota com meu pente de garisó Se a flor do meu pau, agora sustentável Se a flor do meu pau, agora sustentável Vou roçar na toxota com meu pente de garisó Vou roçar na toxota com meu pente de garisó A conquistar o poder, elas perdem pros bandidos O Didi, o Didi, o Didi, o Didi, do Andrew, é ser bravo Eu admito Tenta no colo, senta no bico Senta no colo do dono do bico Tenta no colo do dono do bico Senta no colo, senta no bico, senta no colo do touro do bico O DJ Papu tá lançando o Mandelão Resulte, 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 resulte O DJ Chola, presidente da putaria Se a flor do meu pau, agora sustentá-lo Se a flor do meu pau, agora sustentá-lo Vou roçar na tocha com meu pente de garicó Vou roçar na tocha com meu pente de garicó Se a flor do meu pau, agora sustentá-lo Se a flor do meu pau, agora sustentá-lo Vou roçar na tocha com meu pente de garicó Vou roçar na tocha com meu pente de garicó Pra conquistar o poder, elas perdem pros bandidos O DJ Gui tá tocando, essa é brabo, eu admito Tenta no colo, senta no bico, senta no colo do dono do bico Tenta no colo, senta no colo